Nunes, a gente tem também essa questão, Neto, perdão, sobre o uso das redes sociais. É um contexto que vem aí cada vez, a cada eleição, se transformando, Fernandes Neto, em relação à campanha nas redes sociais. E o problema apontado pelo Ministério Público, neste caso, seria a promessa de recursos para as pessoas compartilharem vídeos curtos de Pablo Marçal na plataforma TikTok. A nossa legislação, ela já dá conta desse tipo de prática nas redes sociais? Já dá para detectar abuso de poder econômico dentro dessa esfera na internet? A Constituição e a nossa legislação já proíbe o abuso de poder econômico, seja ele na esfera comum, na propaganda convencional, seja ele também nas vias digitais. E aí, tanto no TikTok como em qualquer outro via, qualquer promessa, qualquer entrega de valores, e no caso aí do Pablo Marçal, a conexão e a captação de simpatizantes mediante remuneração e promessa de financiamento, pode sim gerar um abuso de poder econômico, né? E o Tribunal Superior Eleitoral já tem vários julgamentos com relação a gastos no caso dele de pré-campanha, porque a ação dele envolve gastos em pré-campanha. O próprio caso do Moro, que é um pouco diferente, mas se refere a gastos em pré-campanha. Então, os gastos que foram utilizados por qualquer candidato em pré-campanha, também são passíveis dessa análise de abuso de poder. Obrigado. Obrigado.